Música Que bom que você está aqui, mais um dia, mais um caixa de música, motivo para a gente agradecer. Seja bem-vindo a esse programa que tem portas abertas especialmente para quem gosta de música. Aliás, música é um negócio muito fácil, né? Você nem precisa ficar olhando a televisão, é só deixar, ficar escutando a gente brincar que o caixa de música é rádio, né? Para não atrapalhar aí as suas atividades. Você pode curtir as nossas redes sociais, nos seguir lá e deixar lá o seu recado. Eu vou gostar bastante. Arroba caixa de música, Twitter e Instagram e facebook.com barra caixa de música. Meu convidado de hoje, estava conversando com ele agora para atualizar os números e ele já está no 28º trabalho dele. 37 anos de estrada, não é mole não, mas segue com muita energia, tenho certeza disso. Luiz Cláudio, seja bem-vindo a mais um caixa de música, mais uma vez. Obrigado, Glaucio. Estou muito feliz de estar aqui com você, um tempão já. É, já faz tempo, né Luiz? Mas é bom voltar demais, voltar aqui porque vocês são demais, tua equipe é maravilhosa, o pessoal recebe a gente com tanto carinho. É bom demais ter você aqui, fazer parte aí da nossa família. Obrigado. Você ontem participou do Clube da Música, foi legal na rádio? Muito bom. Que legal. Eu acho que quem quiser acompanhar, a gente... É, eu estive gravando, né? Sim, em breve vai ser lançado e eles disponibilizam também no YouTube. Aliás, fica a dica aí, o Clube da Música é um programa muito legal dos meus amigos da Rádio Novo Tempo. Vale a pena você assistir, eles disponibilizam alguns vídeos também, bem legal. Deise Kelly, nossa convidada de hoje também veio com você. Tudo bem, Deise? Tudo bem, Glaucio, é um prazer estar aqui. É um prazer nosso ter você aqui também. Um talento novo, né? Aliás, Luiz, eu acho que é difícil você contabilizar quanta gente já você descobriu, conheceu e colocou aí na estrada para dar os primeiros passos. Ajudou aí, quem sabe, nos primeiros passos, terceiros, quartos, quintos passos. Muita gente, né, Luiz? Eu louvo a Deus, porque isso é um privilégio que Deus tem me dado de ver muitos talentos nascendo, né? E poder acompanhar o nascimento deles e poder também dar um empurrãozinho, né? É, é, é. E eu sempre digo, assim, que pessoas como você, que são veteranos aí, e não falo só veterano na música, mas veterano nessa arte da missão, de viajar e de viver por esse Brasil, cantando e por outros lugares do mundo também, conhecendo gente, aconselhando, né? E sendo aconselhado também, né? Sim, sim. Muitas vezes. Eles ensinam muito para a gente, né? E, Deise, é um prazer ter você aqui com a gente. Você veio lá de Goiás? Isso, vim da cidade de Posse, Goiás. Posse, Goiás. Isso. Você sabe me dizer quantos habitantes tem Posse? Olha, em torno de 45 mil habitantes. Uma cidade grande. É, é um portão médio, assim, né? Mais ou menos, por ser interior, né? Isso. Legal. E você gosta de música desde quando, Deise? Ah, desde muito tempo. Meu pai colocou a TV Novo Tempo em casa, eu tinha uns sete anos de idade, mais ou menos. E aí, desde então, eu comecei a acompanhar os cantores, assisti o caixa de música já. E aí, eu fui criando gosto pela música, acompanhando os cantores e tal. Até a partir daí. Que legal. E vocês se conheceram, assim, o Luiz, hoje a gente vai falar um pouco, ele vai cantar um pouco sobre o novo repertório, que é do DVD Liberdade. Tem a capa aí do DVD pra gente ver? Quando tiver, pode disponibilizar. Que foi gravado recentemente. Quem te segue nas redes sociais foi, tá aparecendo. Olha lá, que bonito, Luiz, que ficou. Liberdade. Bonito. A contracapa, mostra pra gente, não segurou muito tempo. Olha. Lá pertinho do seu sítio. É. Isso? Foi tiradas as fotos. Depois a gente vai ver fotos desse DVD que eu acompanhei. Quem acompanha você nas redes sociais viu que tá lindo. Foi gravado lá no celeiro de vocês. Sim, sim. Que é lindíssimo. Aliás, gente, quer casar, vai lá casar no celeiro. Porque é lugar bonito, viu? No meio do mato, lindo demais. Luiz, e aí, esse trabalho novo tem um monte de composições aí da Deise. Sim. E a gente tá falando uma coisa ali. A Deise chega num momento, assim, muito legal pra mim, porque quando a gente pensa que não tem mais pra onde ir, né? Aí Deus manda uma criancinha, né? Eu me encontrei com ela quando ela tinha 14 anos de idade, numa Campo Oeste, lá em Barreiras, na Bahia. Sim. Aí ela falou, tio, posso te mostrar minha música? Ela chegou com o pai dela. Aí eu falei, pode. Mas eu já tava assim, né? Mas pode. Mas quando eu comecei a ouvir, eu fiquei maravilhado. Quando a Deise começou a tocar, bem simples, no seu violão, e começou a cantar. Eu falei, meu Deus, que coisa. Será que isso não é plágio, não? Mas aí, depois que ela acabou de cantar, eu falei, toca de novo que eu vou gravar. Aí gravei e levei a música. E essa música mexeu muito comigo. E foi incrível o quanto ela me deu força pra continuar, né? Legal, porque são 37 anos, né? 37. É uma vidona aí, só nessa caminhada. E eu fico me perguntando que se quem tá tanto tempo assim, né? Como você não cansa, como é que faz pra se inventar, reinventar? Porque já realizou, assim, tanto sonho, já gravou tanta coisa, tanta coisa consolidada já. Eu acho que aparecem aí por essa caminhada vários questionamentos, várias fases diferentes, né? Sim, as viagens, as viagens, elas cansam, mas as pessoas me renovam. É demais. É. Como renovam? Porque as experiências são lindas demais. Cada dia eu recebo um relato da experiência de alguém com uma das minhas músicas. Então, isso aí me dá muita força, né? Aí eu acho que, eu comecei a pensar, eu acho que eu tô sendo muito covarde em parar. Ah, Deus não me autorizou, não. Mas aí aparece mais a Deise, aí me deu mais força ainda. Vamos respirar e vamos continuar. Que legal. A gente vai falar mais sobre as suas histórias, sobre esse DVD novo, mas a gente começa com a música que é tema desse novo trabalho, Liberdade, composição da Deise Kelly. Vamos lá. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cativo em terras de outros, anseio pelo meu lugar Como algemas que cortam meu corpo, que clama a ti Liberdade pra um homem escravo e cansado de ser como um ninho Que acolhe a falta de um ser soberano, que muda o destino e salva qualquer pecado Como águia eu voarei, digo adeus para o mundo mau E esqueço que era perdido, eu fui libertado Liberdade que sai de Deus e encontra o meu coração Com Cristo eu não sou mais meu, eu sou teu Cativo em terras de outros, anseio pelo meu lugar Com gemas que cortam meu corpo, que clama a ti Liberdade pra um homem escravo e cansado de ser como um ninho Que acolhe a falta de um ser soberano, que muda o destino e salva qualquer pecado Como águia eu voarei, digo adeus para o mundo mau E esqueço que era perdido, eu fui libertado Liberdade que sai de Deus e encontra o meu coração Com Cristo eu não sou mais meu, eu sou teu E se a frente avistar só a fúria do mar E atrás o guerreiro inimigo O meu Deus vai lutar e o mar se abrirá O inimigo irá me deixar Como águia eu voarei Digo adeus para o mundo mal E esqueço que era perdido Eu fui libertado Liberdade que sai de Deus E encontra o meu coração Com Cristo eu não sou mais meu Eu sou teu Amém! Que lindo! Dei, você tinha imaginado que você ia mostrar as músicas e ele gostar tanto assim? Não, porque assim, só os meus pais conheciam, minha irmã, alguns amigos e tal Mas assim, que Luiz Cláudio gostava Nossa, que legal! Assim, quando ele falou que gostou e que ia gravar Eu, sabe, vi aquela surpresa E aí, ao mesmo tempo, uma segurança, né? Poxa, então esse é o caminho certo Que legal! Vamos cantar a próxima também? Estava Lá, que também é música de Jesus Depois de chegar de uma guerra Cansado e faminto Cansado e faminto Notei que em todo o tempo Deus esteve ali Guiando cada passo É por isso que enquanto eu cantar, lutava, eu também cantava Estava Lá, quando caí Quando chorei, quando perdi Estava Lá, me deu a mão Me encorajou E eu venci Me deu a chance De ser mais que um vencedor Depois de chegar da missão De salvar este mundo Salvei este filho meu Que bebia de águas Que bebia de águas amargas Num rio de morte Estive lá Quando caiu Quando chorou Quando perdeu Estive lá Me dei a mão Me dei a mão O encorajei E Ele venceu Lá na cruz Meu amor foi Maior que sua dor Estava Lá na cruz Estava Lá, quando caí Quando chorei Quando perdi Estive lá Lhe dei a mão Lhe dei a mão O encorajei E Ele venceu Dei-lhe a chance De ser mais que um vencedor Lá na cruz Meu amor foi Maior que sua dor Que linda música Esse DVD tem participações especiais, né, Luiz? Quem participou? A participação especial da... Essa música que eu acabei de cantar do Paulinho, da banda Identidade. Legal, legal. E... Teve a participação da Paula Chacon Também. Legal. E... Acho que só. Acho que a Laura gravou A Laura Siderato A Laura Isso mesmo A Laura gravou No DVD, né A versão em espanhol De uma das músicas A música que eu cantei Com a Paula Chacon Isso aí. Legal. Ó, você está assistindo Caixa de Música Hoje o programa está Com esse jovem aí Que tem experiência Para contar Luiz Cláudio Deixa lá o seu comentário Eu quero ler Daqui a pouco A gente já volta De volta com Caixa de Música Hoje aqui com o Luiz Cláudio E também a Daisy Kelly Que vem acompanhá-lo No programa de hoje Você pode encontrar o Luiz Lá nas redes sociais dele Facebook.com.br Lc.luizcláudio Ou Arroba Lc.luizcláudio Também no Instagram Você pode deixar O seu recado Para a gente também Através das redes sociais Quem deixou Foi o Anderson Araújo Ele disse assim Olha Luiz Você é uma joia preciosa Amém Cresci te ouvindo Suas músicas Tem uma grande importância Na minha vida Difícil escolher uma música Preferida Porque amo todas Manda beijo Para minha mãe Joana Porque ela gosta Bastante de ti Ele é lá de lagartos No Sergipe Um beijão Leda Rodrigues Está ligada no Caixa Ela fala assim A música Chance Define muito a minha vida Hoje vai ter chance Aqui Ele vai cantar Banda Identidade Deixa um recado também Fala assim Esse merece todo o nosso respeito Carinho Homem de Deus Exemplo de humildade Verdadeiro Missionário É isso aí Assina embaixo Banda Identidade Um beijo para vocês Etienne diz assim Estou assistindo Manda um beijo para ele Saudade sempre Um beijo Eti Que está lá na Inglaterra Longe de nós Está lá na ilha Da rainha né Minha filhinha que está grávida É Ah é Que coisa boa Saber disso Parabéns Eti Murilo Bernardo Como é bom ouvir o Luiz Sempre com músicas maravilhosas Abraços de Brotas Em Salvador Na Bahia A Loures Mendonça Diz um grande abraço Da Lana Irmã do coração Da Raíssa Raíssa Um grande abraço Da Raíssa De toda a família Estamos ligados No caixa Beijo Raíssa Loures Cipimentel Diz gosto muito Do Luiz Cláudio Das músicas Ele é um homem de Deus Ela é Souza É que ela cita As músicas que ela gosta Chance Igreja Eu me rendo Ó vem a mim Nossa são muitos Não dá pra escolher Uma música só É E a Mari também Tinha que deixar recadinho Né Ela dizia assim Olha pra esse gato aí Avisa que tem surpresa Esperando por ele Um beijo Mery pra você Obrigado amor Quando a gente fala Desses 37 anos aí Do Luiz Cláudio Na estrada E tal Eu acho que isso pode ser Perfeitamente compartilhado Com a sua família Com a sua esposa Com a sua esposa É um lugar bonito Você disse que é um lugar simples Mas porém É uma riqueza De natureza ao redor Que é coisa de rico Né Rico em bênção Quanto tempo você já está Nessa Nessa vida Da mata Três anos Três anos e pouquinho Estou curtindo muito O que que é Foi mais Assim que você não imaginava Que você fosse ganhar Numa vida dessa Olha Eu sinto Uma paz E também Uma força tão grande Da natureza Sabe Eu Eu aprendo música Também Na natureza Porque os pássaros Cantam o tempo inteiro E são meus maiores Professores de canto Atualmente Cada canto Lindo demais Mas um canto Assim que eu destaco Muito da Sabiá Eu acho lindo demais E é muita Sabiá Cantando Que lindo Que lindo Você também está Numa fase gostosa Da sua vida E você está desfrutando Dos netos Das netas Das netas Que fase boa Olha É uma pena que elas não podem Ficar comigo no sítio Mais de vez Quando a Chloe vai pra lá Que está mais perto Mas a Bela Eu tenho que vir aqui A São Paulo Mas aí Quando eu chego aqui Eu passo o dia inteiro Com a Bela Eu brinco com ela Com a boneca dela Brinco ali Com os brinquedinhos dela Eu fico ali Eu curto ela o tempo inteiro Enquanto ela não dorme Eu também não durmo Ah que legal Ela tem o que Um ano e pouco Ou dois já Dois aninhos Dois aninhos E a Chloe já fez um ano Não fez um ano A Chloe nove meses Ah que gracinha Lindas Um beijo pra elas Que fase gostosa Tem aí Pra gente mostrar Um pouquinho das fotos Do DVD Liberdade Vamos ver se a gente vê Olha só Isso aí foi gravado Lá no celeiro Exato Que eles tem lá no sítio Que é um lugar Como eu disse aqui Não fiz propaganda à toa É um lugar lindo É Tem mais fotos? Olha lá Maquinhos Lima Participou também É Tem mais foto aí? Vamos ver se aparece mais foto A produção tá lá Isso Olha lá Olha a Deise Você Que foto bonita Lindo Mas vai dar o violão Na cabeça Parece que tem alguém Que eu sou Quem que tirou essas fotos? O Ulisses ou a Júnia? Acho que foi a Júnia A Júnia? Lindo, lindo Tem mais foto Ou eram mais essas fotos? É Poxa A mais bonita Não apareceu Pois é Acho que deu um erro lá Poxa gente Não apareceu com a Mary Tem mais fotos Nas suas redes sociais Luiz Desse DVD? Tem, tem E quando é que você vai Ficar E quando é que esse DVD Já vai estar à disposição Para O DVD eu acredito que No máximo Mais um mês Já vai estar à disposição É um mês Um mês e pouco O CD já vai Para as plataformas Já É, já vai agora Vai, vai O CD vai Então fique de olho aí Essa semana aí já vai Que o Luiz vai divulgar Essa semana Em todas as plataformas digitais O jeito diferente De mostrar música Poxa, olha só Você começou Com a fita cassete É, LP LP, né LP Aquele tempo Bolachão LP, fita cassete Que empenava Sabe aqueles que empenava E era engraçado, né Porque aí a gente tinha que comprar O LP E a fita Para a gente ouvir no carro, né Quem tinha toca-fita Sim, sim É E aí que não era som do carro Não era toca-fita Ela não dava para levar LP no carro É, é E tinha aquela coisa do Às vezes que a fita dava uma enrolada E tinha que ir lá com a caneta Dar uma Ou com o dedo, né Voltar E o cantor E o cantor Quando ia cantar O playback era com fita, né Enrolava o playback O tempo bom, né Poxa Ah, pareceu Ah, demos um jeito Para mostrarmos as fotos Vamos lá Mostra aí para a gente Tem mais fotos aí Essa aí a gente viu Eu queria tocar Viola na cabeça E a gente Suga lindo Olha só Olha lá o caçulinha Caçulinha também lá Grande caçulinha A Deise Que legal Que lugar lindo Que vale lindo ali das montanhas, né Pertinho lá Lindíssimo Olha que gostoso O pessoal que fez parte Isso, o pessoal que estava participando lá O vocal Daniel Salles Poxa, me deu a honra de estar ali no vocal Que legal Que legal Olha só Tinha fena e tudo nesse celeiro, meu amigo É, tinha fena Faltou nada E mais? Um clima de roça Olha, que legal A galera que participou Que gravou Que legal Olha lá Lá o Márcio Conrad também Aí, ó Ó, Mery A culpada disso tudo aí Você está linda, Mery Um beijo para ela Olha só Está com a pele cheia de beta caroteno Olha que delícia Que foto linda que ficou Aí vocês fizeram uma parte no celeiro E fizeram algumas Em algumas partes ali próximo do celeiro, né? Aquele vale não é no celeiro, não É um pouquinho A um quilômetro mais ou menos de distância Que lindo Fica lindo esse negócio Quero Estou doida para ver Vamos cantar aí o verbo se fez carne, Daisy? Vamos lá Vamos lá Quer falar alguma coisa sobre essa canção? Essa música fiz especialmente para o Luiz Quando ele pediu para mandar umas músicas Ah, e você já fez essa depois de conhecê-lo? Na verdade, assim Eu tinha começado a fazer algumas coisas Mas eu deixei ela guardadinha Nem tinha terminado, né? Pouca coisa Aí, quando o Luiz falou para mim Preparar umas músicas para mandar para ele Aí eu fui e voltei nessa e E trabalhou com ela Trabalhei Legal, vamos ouvir, então E o verbo se faz com ela Ele fez carne E habitou entre nós Mostrou a glória de Deus E quanto o Pai me ama Não se arrependeu de ter deixado o trono em glória Mas me amou primeiro Primeiro me escolher Da morte para a vida Das trevas para a luz Se hoje sou diferente É porque ele me ama Cristo mesmo já mostrou Que ainda existe Esperança para a gente E o verbo se fez carne E habitou entre nós Mostrou a glória de Deus E quanto o Pai E quanto o Pai me ama Não se arrependeu de ter deixado o trono em glória Mas me amou primeiro Primeiro me escolher Primeiro me escolher Para quem é o Pai me ama Para quem hoje chora Para quem hoje chora Para quem você ora Para quem todos julgam Existe esperança para todos estes sim Existe esperança para todos estes sim Cristo mesmo Cristo mesmo já mostrou Que ainda existe Esperança para a gente Jesus se envolve E compra a glória de Deus E compra a glória de Deus E compra a glória de Deus Doando sua vida Porque me amou E o verbo se fez carne E habitou entre nós Que lindo, Deus Que lindo, Deise Que lindo Ó, a Débora esteve aqui semana passada, acho que foi, né? Débora Tim E também várias músicas que ela cantou São músicas da Deise A Melissa já gravou músicas da Deise também, né? Parabéns aí por esse seu dom Glória a Deus Essa próxima canção, ainda estou aqui Acho que essa música tem uma história, né, Deise? Sim, sim A minha mãe sempre me falou o seguinte Deise, quando você estiver triste Olha para cima Porque na adolescência A gente sempre tem esses problemas, assim Geralmente de depressão e tal E eu tive muito isso Então, quando eu estava triste Aí minha mãe falava assim Olha para cima Porque, assim, principalmente eu que sou baixinha Quando você olha para o chão É muito limitado, né? Mas quando você olha para o céu Tem uma imensidão, né? É, acima E aí, Jacó fugiu de casa Estava no deserto E lá ele se sentiu muito sozinho, né? Mas aí Deus vem e fala Jacó, olha para cima Porque eu ainda estou aqui com você Não importa o que você fizer Eu sempre estou disposta a te perdoar E a te abençoar Então, foi isso E aí essa canção saiu desses seus momentos Exatamente Que legal, Teve Obrigada por compartilhar Porque, assim, eu creio que tem muita gente da sua idade Que já passou por isso Ou passa por isso que você falou Desses momentos de tristeza, melancolia Depressão Segredo barato, né? Olhar para cima Eu também gosto de lembrar disso Lembrar que lá em cima Mesmo quando a gente não vê tem céu azul, né? Tem uma imensidão ali Vamos cantar então Então, ainda estou aqui Lembrar que lá em cima Saí de casa, fugi do meu irmão Só me resta o deserto A noite é tão fria, perigos me cercam Estou tão longe de minha mão Como pude enganar o meu pai Agora estou sozinho Olha pra cima, não me esqueci de ti Sou o Deus de teu pai Você não está sozinho Mesmo que não perceba Eu sou o teu abrigo Olha a escada que liga o céu e a terra Poderá subir por ela Ainda estou aqui Não me esqueci de ti Quando a tristeza lhe vier Olhe pra cima Ainda estou aqui Mesmo se o mundo te perseguir Perdoá-lo eu irei Abençoá-lo eu irei Nunca te deixarei Ainda estou aqui Olha pra cima Não me esqueci de ti Sou o Deus de teu pai Oh Você não está sozinho Mesmo que não perceba Eu sou o teu abrigo Olha a escada que liga o céu e a terra É o nosso encontro Poderá subir por ela Ainda estou aqui Não me esqueci de ti Quando a tristeza lhe vier Olhe pra cima Ainda estou aqui Mesmo se o mundo te perseguir Perdoá-lo eu irei Abençoá-lo eu irei Nunca te deixarei Ainda estou aqui Não me esqueci de ti Quando a tristeza lhe vier Olhe pra cima Ainda estou aqui Mesmo se o mundo te perseguir Perdoá-lo eu irei Abençoá-lo eu irei Nunca te deixarei Ainda estou aqui Obrigado, Senhor Lindas canções, viu, Daisy? Luiz, vamos cantar mais Começar tudo de novo agora? E a gente deixa a igreja de chance para o último bloco? Para os saudosistas matarem a saudade? Tá bom Vamos Legal, essa música Começar tudo de novo Eu já tinha recebido a música de Jacó Aí eu falei E você tem alguma Ah, eu tenho uma música Ah, não Ela ligou pra mim E falou assim Eu tenho uma música Vê se você acha boa Aí eu falei Tá bom, manda Aí quando eu comecei a ouvir Eu não estava entendendo direito De repente eu comecei a entender Quando falava da corda, né Do barbante da corda vermelha Aí eu entendi que ela estava falando de Raabe Ah Uma música que é do perdão de Deus E é isso que nós precisamos a cada dia Receber o perdão e liberar perdão Que lindo tema Maravilhoso Deus Tudo que eu quero É receber o teu perdão E começar tudo de novo Eu muito errei Mas quero mudar De hoje em diante Eu sou teu Ó meu querido Deus De perto eu não sabia Mas já te conhecia Dos feitos e dos teus milagres Agora é minha vez Agora é minha vez De ser a prova viva De como é grande o teu poder Acorda vermelha Na minha janela Ela é sinal É promessa De libertação E a fuga que faço Pra ter nova vida Com Deus de Israel Com Deus de Israel Maravilhoso Deus Maravilhoso Deus Tudo que eu quero É receber o teu perdão E começar tudo de novo Eu muito errei Mas quero mudar De hoje em diante Eu sou teu Ó meu querido Deus Ó meu querido Deus De perto eu não sabia Mas já te conhecia Dos feitos e dos teus milagres Agora é minha vez De ser a prova viva De como é grande o teu poder A corda vermelha Na minha janela Na minha janela É sinal É promessa De libertação E a fuga que faço Pra ter nova vida Com Deus de Israel Com Deus de Israel Eu sei que ele tem Muito a fazer Em mim Eu sei que ele tem Muito a fazer Em mim Amém E você receba E tome isso pra você A gente vai Pra um intervalo Super rápido Daqui a pouco tem mais Vai ter igreja E vai ter chance Então sai daí A gente volta com o Caixa de Música Tá cheio de recadinho bonito Aqui hein Luiz Cláudio Hoje tem o Luiz Cláudio aqui Acompanhado pela Daisy Kelly Esse talento que a gente Tá conhecendo Se você quer saber mais Sobre o Luiz Siga ele nas redes sociais Arroba LC Underline Luiz Cláudio E também Facebook.com LC Luz Está aí na sua tela A Tina Diz assim Eu amo A música Nas suas asas A Rafinha Araújo Fala assim Ligadinha Que eu vim do Luiz Sou fã número um Desse cara Cresci ouvindo suas músicas Ele esteve conosco Na semana passada E foi uma benção Carlos Fala aí A nossa música preferida Aqui né Eu acho que ele tá falando O nome da família É a igreja Vai ter da igreja Leilani Canuto Que legal Luiz no Caixa Estou ligadinha Manda um beijo pra ele Pra sua família Manda um alô aqui pra Boa Vista Roraima Roraima Boa Vista Alô pra vocês Você já foi em todos os estados do Brasil né Luiz Todos Você já bateu todos os recordes Brito Oficial Minha música preferida É quando ele canta Eu quero uma igreja Ele até canta aqui Um abraço A Lore e a Bela Tão mandando um abraço pra você Luiz Uau O que foi feito pra você Baseado aqui O estudo é feito em cima das canções que você encontra Os cânticos que você encontra na Bíblia Você pode pedir a sua Liga pra gente 0 operadora 1221 27 31 21 0 operadora 1221 27 31 21 Ligue em horário comercial Ou você entra lá na nossa página Caixademosica.com.br Lá você faz o seu cadastro E pede a sua revista A gente manda de presente pra você Vamos cantar igreja? É, igreja já É, qual que você quer cantar primeiro? A chance ou a igreja? Acho que a chance, né? Pode ser? Pode É, eu... Eu fico até com dificuldade de cantar as músicas novas, às vezes Aí, as antigas também, eu às vezes esqueço a letra Faz parte, faz parte Se eu não errar, não é nos claus, né? Se você não errar, se você errar, Luiz O povo vai estar cantando com você lá do outro lado Isso, o bom é isso Que quando eu esqueço a letra, todo mundo canta É, é verdade Mas essa música, a chance, ela tem Ela é incrível Que ela veio também de Goiânia De um goiano Eu estou, assim, rodeado dos goianos, né? Foi do Miller Do Miller Lira Isso Quanto tempo você gravou essa música? Ah, já tem muitos anos já Já tem quase 20 anos 20 anos, né? Por aí, né? Umas duas décadas já Por aí, 97 É isso mesmo, 20 anos Olha só Isso mesmo, 7 Legal Vamos lá Gostaria que o pessoal cantasse comigo, né? Onde você está aí, não sei O lugar mais diferente aí, possível Qualquer lugar Você pode cantar E você vai receber o conforto Da presença do Senhor Como é bom ser cristão Quando tudo está bem Pro seu lado Os amigos sorrindo Lhe abraçam E estão com você Não é mal se a fama Faz parte do seu dia a dia E dinheiro se tem Pra fazer o que bem se entender É tão fácil cantar É tão fácil falar Sem parar pra pensar No amanhã Sem talvez meditar No amor de Jesus Por você Vai Mas se tudo se vai Para sempre Inclusive os amigos E doenças lhe afligem A fama já não mais existe E agora? É mais fácil agora Afastar-se de Deus No momento de tanta aflição Pois ao invés de orar E confiar em Jesus Você crê em seu próprio poder Fique junto de Deus E não deixe passar Esta chance De sofrer o que preciso for Mais ao lado Mais ao lado de Cristo Busque a Deus Meu irmão E abra o seu coração Peça então O poder Pra vencer Sozinha a vitória E a paz Você vai Encontrar Cante Fica junto comigo Fique junto de Deus E não deixe passar Esta chance De sofrer O que preciso for Mais ao lado De Cristo Tem vitória Nesse caminho Busque a Deus Meu irmão E abra o seu coração Peça então O poder Pra vencer Só assim A vitória E a paz Você vai Encontrar Só assim Meu irmão Minha irmã Só assim A vitória E a paz Você vai Encontrar Encontrar Amém 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 Obrigado a você Que Vocês que tem orado Pela minha esposa E Está completando sete anos E Esse ano ela vai ser liberada Do hospital do câncer Amém Essa música Acompanhou Esse longo processo E trouxe conforto A nossa família Trouxe força Pra gente E a gente saber que Nós temos um Deus Do nosso lado Deus da vitória Amém Mery um beijo Pra você Fico feliz com essa notícia Mery que é Conselheira Virtual Faz lá Com as meninas As coisas dela E a Mery é uma figura E tem mudado o estilo De vida desde então E virou uma apaixonada Pela nutrição Pela vida saudável Né Luiz É a vovô Vovô farofa É Beijo pra ela Que Deus continue abençoando A gente chega ao fim Deise Você quer mandar um beijo Pra sua família Que está te assistindo Ah eu quero Posso estar lá em peso Assistindo No carto de música Olha Um beijo pra minha amada igreja Do setor Santa Luzia Um beijo pra igreja central também Os meus amigos do Quarteto Start Jadra, Geza E a Geisa E os meus pais Noé e Arlete Os meus irmãos Geisa e Felipe E toda a minha família Que está assistindo Os meus amigos Estão todos assistindo lá Um beijo pra todo mundo Que legal Um beijo grande pra eles Obrigada por você ter vindo Espero que você volte aqui Pra mostrar mais o seu trabalho Ah eu quero Com certeza Ah só um abraço rapidinho Por favor Pra família pastoral Que nos recebeu Esse final de semana Pastor Eli E a Márcia E um abraço Pra toda a família Os meus amigos Jonatas, Matheus, Luciano É muita gente O pessoal pediu Abraço E falaram que Não podia esquecer Mas é assim A gente passa muito tempo Mandando beijos Abraço É verdade Um beijo pra todo mundo Luiz Dá os seus contatos aí novamente Pra quem Bom Pataformas digitais Vai estar essa semana Isso Liberdade Já vai estar E nas redes sociais Tem os seus contatos Já tem os contatos Pra agenda Então tá aí Você tá vendo Facebook Vai passar Instagram Eu também quero mandar um abraço Pra toda a minha família Que está ligado Sempre me apoiando E dar um abraço Pra todo esse povo Que tem apoiado Meu ministério Acima de tudo Orado Para que esse ministério Não pare Esse final de semana Foi tanta gente falando Que eu não podia parar Tanta gente falando Que aí vai dando assim Um ânimo Pra gente continuar Eu louvo a Deus Por essas pessoas Que oram Porque sabem que Esse ministério Tem sido uma benção E que tem ajudado Muitas pessoas Amém Ó, você que tá aí Um beijo pra você Que Deus te abençoe E continue orando Por todos nós E a gente termina Com a música Igreja Que Deus nos abençoe O Senhor sonhou Com uma igreja Uma igreja que Não tem preconceitos A igreja não são os prédios A igreja é você Já faz muito tempo Eu comprei uma igreja A preço de sangue A preço de dor Já faz muito tempo Enviei o meu filho Para resgatar O que se perdeu Já faz muito tempo Que estou desejando Essa humilde entrega De um adorador Que só se incline Ante a minha presença E não nas ofertas De uma posição Já faz muito tempo Que estou desejando Que mostre ao mundo A imagem do amor Que não se confunda Entre tanta gente Que seja distinta Como eu sou Que não se divida Como muitas vezes Entrando em contendas E discussões Buscando alcançar Ser melhor do que o outro Se no universo Grande eu sou Eu quero uma igreja Que me dê a glória E procure a união Eu quero uma igreja Que sare ao ferido Que rouba as correntes Liberte ao cativo Que aclare a mente Que está confundida E que fale a verdade Eu quero uma igreja Que com seu olhar Mostre esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja Que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Em que minhas ovelhas Se sintam seguras E cheias de paz Onde a palavra Seja o alimento Ali quero morar Eu quero uma igreja Que com seu louvor Perfume o meu trono Dando-me esse lugar Igreja que saiba Fazer diferença Entre o bem e o mal Acabou a dia